Eu tenho meus telefones à boé com os ecrãs inteiros. Quem tem mania de partir os ecrãs és tu. Isso dá-me impressão, que é estar a outra coisa junta. Mas está junta e não está a chocalhar, não está... Não está a fazer em português só, não é? Eu acho que não existe vortem no estrangeiro, acho. Hoje vou partilhar contigo como é que eu consegui comprar um Google Pixel 8A por apenas 190 euros. 190 está aqui e antes deste vídeo acabar de ser editado, possivelmente eu já o vou ter na minha mão. Olha aí, o Obsidian já chegou. Vou fazer a companhia aqui ao Porcelana. Porcelana, meu e o Obsidian do Danique, já fez o unboxing, já esteve aqui a tratar de umas coisitas. Estás a gostar do telefone? Está fixe, mano. Está fixe. Se tu estás a ter alguma dificuldade com as promoções da Vortem, deixa-te ficar até o final do vídeo porque tenho aqui só uma coisinha mais para acrescentar. Se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24 a 48 horas, entregues em tua casa, sem chatices e com o suporte da forprint.pt. E com o cupom de desconto que vejas aí no ecrã e lá em baixo vai ficar 3 euritos mais barato. Mas nem sei se vais precisar de cupom. Depois de experimentares não vais querer outra coisa. forprint.pt e just in case se precisares do link vai estar lá em baixo. Minha mão, portanto, tu vais saber. Não há truques. No site da Vortem existe uma promoção até dia 3 de junho. Portanto, se tu andas à procura de um equipamento espetacular e adquiri-lo a menos de metade do preço, que é assim uma doidice, não faço ideia como é que é possível, mas é. Então é de aproveitar. No caso do meu miúdo mais velho, ele tinha e tem ainda um Redmi Note 10, que é um equipamento de entrada, muito porreirinho, custou cerca de 180 a 200 euros na altura e se transitasse agora para outro equipamento tinha que ser um equipamento de entrada porque ele não tem capital para aguentar um equipamento de gama média e muito menos um equipamento de gama alta. No entanto, com o Google Pixel 8a, que é um equipamento que na minha opinião vale os 550 que ele custa. Com o desconto direto da Vortem fica em 350 é uma coisa que não dá para pensar duas vezes sequer, para alguém que anda no mercado à procura de um equipamento deste. Mas se conseguir por 190 ou menos ainda e já vais ver como é que isso pode acontecer então é uma coisa que sei lá, não compre 1.2, não compre apenas aquilo que faz falta mas é uma coisa que, a sério, não sei como é que é possível e eu só consegui retirar mesmo a dúvida indo à loja. Agora, o que é que nós temos que fazer para conseguir este preço? É simples, vais aqui ao site da Vortem e a primeira coisa que tu vais ver, aliás tens várias cores para escolher, eu tenho aqui o porcelana que é o meu favorito, apesar de ter encomendado o Obsidian para o Daniel. O que é que temos aqui? Temos três promoções em simultâneo ainda. A primeira é a WPixel que te dá 200€ de desconto direto com WPixel na pré-compra do Pixel 8a e vai de 10 de maio até 3 de junho de 2024. A data da gravação deste vídeo estamos a dia 13, o vídeo por acaso saiu há 3 minutos atrás o principal, a minha análise acabou o embargo e posso já publicar tudo aquilo que eu quiser, portanto acabou de sair, estava agendado já e espero que gostes do vídeo, de alguns detalhes e vão sair mais coisas. Mas isto para dizer que ao dia de hoje temos cerca de 15 a 16 dias até acabar esta promoção. Portanto, só aqui tu ganhas 200€ de desconto direto, que é uma doidice podes colocar no teu carrinho e comprar fica por 359€. Portanto, eu acho que isto é um preço muito maluco. No entanto, a Vorta não se fica por aqui e daí eu ter dito no Instagram que acho que está uma promoção muito agressiva mesmo. Porque eles têm aqui esta promoção que é o mais 150 adicional na retoma. Diz aqui, 150 de valor adicional na retoma. Isto significa simplesmente o seguinte se o telefone que eu for entregar valer 20€, que foi o que aconteceu eu entreguei com muita pena a minha um iPhone SE, que estava ali sei lá, a apanhar pó, mas pronto esta coisa de geek, não sei, não faço ideia entreguei e o telefone vale 20€. Portanto, mais valia ter ficado comigo. No entanto, como a Vorta não tem este adicional, ele valeu os 20€ do telefone mais os 150€. E é aqui que tu tens a vantagem. Se o teu telefone que fores entregar valer, por exemplo, 30€, então vais ter 30€ mais 150€. Se valer 50€, vais ter 50€ mais 150€. E então, o telefone que me ficou a mim por 190€ Google Pixel 8a, poderá ficar a ti mais barato. E isto fica aqui um bocadinho na dúvida, quando a gente lê 150€ de valor adicional no retoma eu pensei que fosse até 150€. Então fui à loja para tirar a dúvida, fui atendido pelo Gonçalo e pelo Miguel, portanto, um grande estamos up para ele, mas tu serás atendido por qualquer funcionário impecável da Vorta, nem qualquer um te vai explicar que sim, é um valor adicional. Possivelmente vão ficar um bocadinho espantados também, tal e qual como eu fiquei, que não é normal haver tantos descontos assim simultâneo, mas é fixe. O único que está prestes a acabar é que o 50% no Pixel Buds A, que vai terminar já dia 14 de Maio, amanhã eu se calhar já não consigo te dar mais este boost, já dei no Instagram aqui e está. Portanto, basicamente é isto agora, se me perguntar, que é o que tem acontecido também no Instagram, mas como é que eu consigo fazer online que não dá? Aquilo que eu tenho respondido foi exatamente o que eu fiz. Já tive que ir a uma loja física, porque apenas na loja física te vão conseguir validar o valor do teu equipamento antigo, ver quanto é que ele realmente vale, atribuir-lhe para além do valor os 150 adicionais e depois fazerem aqui o desconto direto dos 200. E todos eles mencionam, se nós lermos com atenção que a campanha pronto, a campanha aqui diz que é exclusivo Vorten, mas eles arranjam solução para isso não há problema nenhum e os descontos são acumuláveis com outras campanhas e este aqui também diz que promoção nos produtos assinalados, não sei o que e este da retoma não diz que é acumulável com seja aquilo que for, mas não tem que dizer, porque é uma retoma, portanto não tem a ver com outra campanha qualquer diz-se nos produtos assinalados portanto, nós estamos focados no Google Pixel 8a, que é uma máquina espetacular e foi aquilo que, mas segundo aquilo dá a entender, por vezes, possivelmente poderá acontecer noutros equipamentos eu acho que o Google Pixel 8a está imbatível neste momento, tal e qual como o exemplo que eu te dei do meu miúdo mais velho que em vez de trocar o telefone dele por um equipamento de entrada, está a trocar por um equipamento de gama média e com muitas situações a bater em algumas de gama alta, como as fotografias por exemplo, mas a pagar um preço muito, mas muito baixo não te querendo influenciar em compra nenhuma é apenas uma boa oportunidade que existe no mercado para aqueles que andam à procura de um equipamento espetacular, é um preço que esquece não há hipótese, há muito tempo que eu não vi uma promoção assim destas se por acaso não queres perder nenhuma das promoções que eu às vezes encontro às vezes acidentalmente, outras vezes propositadamente, nem te sei qualificar se esta foi propositadamente ou não a verdade é que num dia anterior estava com 160 euros de desconto, esse vídeo ainda está no Instagram no dia seguinte com 200 euros de desconto e foi no dia que eu decidi ir influenciar o meu miúdo a comprar o equipamento para ele. Dito isto, se o vídeo foi útil não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por aí, se ainda não segues o Instagram e TikTok link está lá em baixo para poderes seguir porque é lá que eu consigo disparar assim coisinhas mais rápidas, o meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vemo-nos no próximo Tenho recebido boas mensagens vossas, principalmente no Instagram desde que eu fiz os primeiros posts com a promoção da Vorton que acho que é uma promoção que está espetacular aqueles que já conseguiram reservar thumbs up, apá, curtam o vosso telefone tal e qual comentou a curtir este pixel e acredito que o Zoca vai curtir este que está aqui no entanto, também recebi algumas mensagens um bocadinho menos felizes ou seja, de malta que está a dificultar uma coisa que eu acho que não tem dificuldade nenhuma e que não está a conseguir comprar porque lhe dão a opção disto ou daquilo é simples, existe aqui uma outra forma de nós conseguirmos e se formos aqui ao site da Vorton por exemplo, eu tenho ainda aqui no carrinho deles onde apliquei o desconto de WPixel 200€ e online eu não tenho o dinheiro da retoma mas se por acaso na loja onde tu estás a ir se te estão a dificultar existe uma forma de tu conseguires que é, ok? levas o telefone à loja porque é a única forma de nós termos o valor da retoma e eles atribuem-te o valor da retoma e depois o pagamento em vez de ser no balcão em dinheiro ou seja, como for ou podes contar na compra aqui na parte onde diz retoma é muito claro existe o valor da retoma que é dado existe a avaliação que é feita em loja e depois existe o pagamento que pode ser de duas formas ou o valor da retoma em dinheiro ou em cartão dá e aquilo que tu vais pedir neste caso em particular que estás a ter dificuldade com as pessoas que te estão a atender e acho que não há necessidade acho que isto são coisas simples e as pessoas às vezes têm a mania de complicar coisas que são muito simples pedes para te darem cartão dá e então podes levar o teu portátil debaixo do braço ou então deixar o portátil em casa como tu quiseres e quando chegares ao teu carrinho então com o cartão dá tu colocas aqui o pin e faz o desconto para além dos 200 que é o WPixel dá-te o desconto do cartão dá conforme o telefone que tu tens e o valor que te atribuiu mas isso nós já tínhamos falado portanto para aqueles que estão a ter dificuldade em obter os descontos todos em que não permitem ou dizem que não permitem fazer em loja e que por outro lado online nós não conseguimos ter a retoma a solução é esta cartão dá acerta-se aqui o cartão dá e já dá é simples é a Vorten a Vorten tem tudo e mais uma coisa e é verdade ainda agora estava a pensar a última raquete de paddle que eu comprei que não tem nada a ver com tecnologia foi na Vorten uma promoção também espetacular portanto espero que te tenha ajudado mais esta dica que não fazia parte do vídeo original ou de ideia mas recebi tanta mensagem mas tanta mensagem fizeste bem enviar no Instagram e mesmo no YouTube que ok há mais esta a chega e é fácil de resolver agora sim um grande thumbs up e vai lá escolher a cor do teu Google Pixel 8a Acesse como uh